BRUSH RUSH RUSHER! Sejam todos muitíssimamente bem vindos a mais um vídeo no canal BRUSH RUSH Meu nome é Guilherme Freitas e hoje você confere o processo acelerado de um monte de rascunhos do Pennywise e no final uma arte mais trabalhadinha ali que eu tentei finalizar direitinho Eu só queria rabiscar e pintar sem o compromisso de fazer a minha próxima obra-prima toda vez que eu vou tentar desenhar alguma coisa Então, por mais que eu não tenha gostado muito da arte final, eu aproveitei todo o processo pra chegar até ali desses rascunhos usando aquela ferramenta de simetria do Photoshop que é muito prazerosa e provavelmente ir cultivando aquela ansiedade pra fazer algo incrível talvez me tivesse feito praticar menos do que quando eu fui agora aí sem grandes pretensões só tentando me divertir um pouquinho, porque tem um momento pra cada coisa, né? E eu não acho que a arte dessa vez seja digna de portfólio, mas isso não quer dizer que ela não valeu a pena E hoje eu quero conversar um pouquinho com vocês sobre reflexões que eu tive durante esse segundo filme e também sobre outros filmes que eu assisti no cinema Esse é o capítulo que encerra a história do grupo dos losers e sua complicada relação com o Pennywise 27 anos depois, todos adultos, a criatura que se alimenta de carne e medo volta a atacar em Derry a cidade fictícia, né? Onde o Stephen King bota aí as crianças pra sofrer Então, vai ter spoiler nesse vídeo sobre a conclusão apesar de que eu vou comentar mais sobre coisas que eu pensei do que sobre a história em si Mas já fique avisado, se você não sabe o final, sai daqui A minha mãe sempre foi uma ávida leitora e ela gostava muito de terror e, logicamente, do Stephen King que sempre estava nas estantes e mesas da minha casa ali E eu lembro que ela conseguiu na biblioteca lá uma versão do It que era dividida em duas partes, né? Eram dois livros mesmo E cada uma tinha 500 páginas já era um livro enorme mas os dois juntos era incrivelmente gigante, né? E a capa das duas edições já tinha um spoiler brutal ali da conclusão que era uma aranha gigante dentro de um cano de esgoto Acho que talvez não dava pra imaginar que essa era pra ser a verdadeira forma, vamos dizer assim dessa entidade do macroverso que acaba caindo aqui na nossa realidade, né? Mas nós também assistimos, e a minha mãe, a série de televisão dos anos 90 com o maravilhoso Tim Curry fazendo Pennywise e junto com o filme do Conta Comigo, outra história do King, né? Que eu criei essa conexão bizarra aí com uma infância que eu acho que nem foi minha, né? Essa da criança do interior dos Estados Unidos da década de 60 andando de bicicleta em um grupo, caçando problemas, fugindo de bullies resolvendo mistérios, lutando contra monstros, contando histórias e é muito legal ver meio que uma outra geração agora tendo acesso a esse universo mesmo que seja adaptado para os anos 80 agora, né? Primeiro pelo Stranger Things que acho que foi fundamental pra abrir as portas pra um remake do It agora, né? Já que os elementos de Stranger Things que são nostálgicos acho que o Stephen King tem bastante culpa E como você sabe, a nostalgia é uma incrível força econômica A Disney já entendeu, né? Esses remakes todos têm um bom sentido Ao mesmo tempo, eu assisti outro filme recentemente que simplesmente me deixou envergonhado Envergonhado não porque o filme era ruim mas porque me fez refletir sobre como eu consumo entretenimento e ficção Eu assisti Bacurau, que tem uma mensagem poderosíssima e uma execução incrível E eu tive uma experiência muito mais profunda de identificação vendo pessoas e situações que eu associo muito com a minha infância no interior de São Paulo, em Pindamonha Gabital até apesar do local do filme ser mais ao norte do país O filme faz em um momento uma questão muito forte de mostrar como que a gente meio que sente essa divisão Mas pra quem vê de fora, é tudo brasileiro é tudo povo latino E eu acho que pela primeira vez eu pude reparar de verdade como até mesmo a minha nostalgia era importada A cultura que a gente consome todos esses veículos de entretenimento, de música, filme, quadrinhos são com o que a gente cresce são com os blockbusters hollywoodianos são parte do nosso imaginário da infância Mas não é esquisito que a maioria das nossas memórias acontecem em contextos não de ambientes fictícios mágicos e lúdicos mas em cidades e estados americanos Você provavelmente já ouviu alguma variação da frase de que nos Estados Unidos até o morador de rua fala inglês e ela é só uma exacerbação do quanto que a gente considera a língua por si só como algo mais bonito mais avançado, mais inteligente do que o próprio português Mas você já parou pra pensar que pra lá todos esses heróis vem de um lugar super comum tem o mesmo sotaque que eles fala a mesma língua que eles tem nomes identificáveis pra eles de bairros e cidades reais ou inspirados em lugares reais e tudo que nos remete ao Brasil mesmo no mundo da ficção pode parecer cafona ou tosco você já teve essa impressão? Eu reparei nesse meu preconceito até nomes de personagens se a gente usa o nome inglês ali no contexto que não são nós fica tão mais legal, né? E eu acho que a gente não faz isso só por escapismo, né? Porque o legal do entretenimento é fugir da verdade A impressão mesmo é que a gente não aprendeu a gostar do que é nosso do que é próprio E eu muitas vezes senti isso essa desconexão Eu me senti até um pouquinho despatriado, sabe? E eu acho que por ter tido maior exposição a essas histórias e personagens desses outros lugares eu acabei me conectando mais com eles e os seus contextos por tabela e foi muito legal ver como o Bacurau fez isso pra mim de conectar o brasileiro com o Brasil justamente através de histórias e ambientes que tem a ver aqui conosco Eu chorei no final de Bacurau porque eu senti como se eu tivesse ganhado algo que eu buscava há muito tempo e era só preciso reparar um pouquinho no que tem aqui mesmo E na cidade de Bacurau existe um museu, né? e até os personagens da cidade perguntam pros estrangeiros que tão passando por lá que tão aparentemente fazendo uma trilha ali, né? de motocross eles perguntam Ah, vocês vieram visitar o museu? eles Não, não viemos não Mas você não quer dar uma passadinha? Ah não, sabe por quê? A ideia era o que história poderia haver que passado e que interesse eu poderia ter na historinha de Bacurau E isso me cutucou muito porque eu moro literalmente alguns minutos de caminhada da chácara do Visconde a casa onde hoje é o Museu Monteiro Lobato o lugar onde este autor cresceu até os 12 anos de idade e eu finalmente fui lá conhecer mas eu precisei de Bacurau pra ir lá conhecer e sem brincadeira tinha cada coisa interessante de escultura e uns bonecos de carnaval de São Luís lá enormes, assim incríveis muita coisa referente a personagens da mitologia do folclore regional lá tinha criatura comedora de criancinha que daria com pau no Pennywise e quando eu tava andando lá dentro vendo um monte dessas roupas gigantescas assim, deve ter dois metros e meio mais as roupas dos personagens dessas de um monte de bicho amedrontador gigante eu fiquei imaginando se o meteoro que trouxe o devorador de mundos milhões de anos atrás não tivesse caído em Derry mas em Taubaté outra cidadezinha do interior nos anos 50 ou 60 em quantas criaturas do folclore brasileiro em quantos personagens que recheavam os medos da criançada dessa época ele não poderia se transformar e aí ao invés de uma múmia egípcia ele poderia virar o corpo seco ao invés da bruxa do conto do João e Maria lá, né dos doces lá que tem no livro na verdade ele vira isso no livro no filme não tem quer dizer, tem algo parecido ele poderia virar a própria cuca eu sempre ouvi com desdém aquele negócio do dia do saci porque ele parece uma coisa meio fabricada pra cair na mesma data do Halloween pra competir com o exterior e sempre me pareceu forçado mas o maior problema é que o nosso referencial cultural pra festa estrangeira pra cultura estrangeira é por impacto da mídia que nós consumimos tão mais forte e nós já temos laços com isso que o que é próprio nosso parece uma imposição forçada olha que doideira a gente rejeita o que é daqui justamente porque a gente já foi conquistado por tantas outras histórias de outros lugares e isso tem a ver com a questão de tolerância e preferência e visão de mundo que eu tava pensando no outro vídeo lá sobre como o nosso consumo de ficção afeta a forma como a gente responde a determinados tipos de histórias eu sempre gostei de consumir coisas que eram de fora mas eu tô sedento por descobrir mais do que tem pra cá e do que não teve talvez o trato do milionário de cinema pra que a gente pudesse gostar assim como um filme hollywoodiano tô muito atiçado pra ver se eu consigo escrever ou animar alguma coisa pra vocês que eu tô aprendendo umas técnicas novas eu quero muito ver eu quero ver se eu consigo pelo menos nesse mês de outubro trazer algo do mundo brasileiro pra vocês aí ao invés de desenhar um Jason de novo sei lá eu vou fazer algo que tenha uma conexão mais real com o mundo que eu vivo que é esse interiorzão que eu habito aqui e eu sinto que eu passei tempo demais vendo tantas histórias de outros interiores porém de um Estados Unidos ali né eu vou fazer eu vou caçar essas histórias eu vou voltar ao museu e quem sabe eu não traga algo aqui pra vocês eu quero muito fazer isso em outubro não por imposição ou decreto de lei mas porque eu tô muito curioso pra ver tudo isso que é meu e eu meio que nem sabia eu tô muito me sentindo achando dinheiro no bolso galera sabe é que você não se esqueceu e quando viu nossa tem tudo isso aqui mas não hoje hoje o vídeo é desse palhaço americano porque além do contexto da infância que o Stephen King trata nos seus livros e obras o que é mais próprio da humanidade como um todo um bem que é plenamente distribuído entre nós humanos é o medo o cagaço a trincada a sorrateira algo que certamente ultrapassa qualquer barreira cultural ou geográfica e no final das contas não é só do medo que o Pennywise se alimenta essa é a sua essência também ele é o trauma ele é a persistência com que aquilo que nos afetou na infância persegue até mesmo quando somos adultos 27 anos depois disso tudo e o Pennywise assim como o medo é tratado nesse filme como algo que só tem o tamanho que você lhe permite crescer hoje no dia que eu estou escrevendo esse texto eu fiz a minha última aula de direção de veículos e eu estou muito feliz em ver que eu superei de verdade o medo eu ainda estou ansioso para o dia da prova e tudo mais mas eu sofria muito por antecedência e ainda mais durante a experiência de estar atrás de um volante e eu estou extremamente surpreso de perceber que hoje depois ali de várias aulas o que era quase um pânico mesmo virou uma tensão cuidadosa uma resposta adequada para a situação ali né não é algo tão impossível de se fazer e sinceramente esse processo de superação que aconteceu no decorrer de algumas semanas me deixou claro de novo como que o que eu estava sentindo todos esses dias era resultado da validade que eu estava dando para esse medo porque eu acreditei nele eu não conseguia nem me imaginar dirigindo e na verdade foi isso que eu acabei tendo que fazer e foi horrível mas uma vez que eu me vi na minha mente indo para a casa da minha avó em pinda manhã gala de carro caminho que eu já fiz como passageiro de ônibus a vida inteira um milhão de vezes eu conheço de cor só que eu era o agente dessa viagem eu era quem conduzia o meu próprio caminho tentando montar uma cena perfeita e tranquila como foram sinceramente praticamente todos as totalidades dos dias em que eu fiz essa viagem como carona isso me ajudou eu não sei até que ponto isso é uma forma válida para você tentar superar os seus problemas eu não estou aqui recomendando nada procuro um psicólogo para te ajudar com as suas questões mas foi de algum jeito parecido com o que os losers no final das contas tem que fazer para dar cabo do palhaço compreender que o medo é uma ilusão assim como o palhaço é uma ilusão e que toda a sua estatura suas garras e dentes só tem o poder para te ferir de verdade quando você atribui validade para esse medo e o King foi certeiro na ideia e acho que esse filme conseguiu ir bem além e trazer isso de uma forma muito clara esse segundo filme ele faz é até meio maçante você fica ok eu entendi eu entendi e eu percebia que eu validava esse medo muitas vezes por forma da justificação eu falava não mas é um absurdo que a gente se coloque dentro de duas caixas de metais no sentido oposto em velocidades altíssimas a consequência do impacto certamente seria dobrada por causa do não sei o que a gente sempre encontra motivos do porquê que a gente está com medo de fazer algo que a gente até pode saber que precisa fazer mas eu acho que o que precisa às vezes é isso mesmo é uma troca de convicção um novo tipo de evidência para você conseguir machucar essa criatura uma vez e como diria o Dutch em predador porque eu sou recheado de referências ao estrangeiro e foi nas primeiras aulas que eu reparei que eu poderia ferir esse meu medo foi quando eu consegui fazer as primeiras vezes mas do começo ainda foi horripilante foi com o passar do tempo que tudo foi melhorando mas uma frase especial me ajudou muito falou assim ó para você que está começando a sensação é de medo é de um certo pânico mas a sensação para o motorista já acostumado é a do tédio dirigir é chateante ao invés de ser um momento de pico de energia né então eu meio que estava assim aguardando quando isso que me assusta vai ser algo que eu nem estou ligando e eu sinto que eu estou quase lá e você aí tem algum medo que você já superou tem algum palhaço que você já destruiu já espetou ele assim com ferro pela boca tem alguma coisa que ainda está te segurando no medo comenta aí para mim que talvez você possa inspirar alguém ou alguém possa te ajudar de alguma forma também vamos compartilhar as nossas ideias pessoal muito obrigado mais uma vez pela presença de todos vocês aqui ficou um papo maluco que eu falei sobre dois filmes ao mesmo tempo na minha cabeça mas espero que tenha valido a pena vamos conferir como é que ficou os nossos resultados do vídeo e esses são os nossos rascunhos do Pennywise aqui seguidos pela versão mais finalizadora não é o ângulo mais bonito do mundo mas eu acho que eu gostei da finalização tive uma boa experiência e me livrei um pouquinho do medo de o meu próximo desenho não ser a melhor coisa que eu já fiz na minha vida espero que o papo tenha sido interessante mais uma vez a gente se vê no próximo galera muito obrigado valeu e falou e falou Obrigado.